Ai, que dia preguiçoso. Aqui fica. Oi? É, aqui eu fico acompanhado. Esse é o meu companheiro. Onde eu tô, ele tá, né? Aí chegou. Onde eu tô, esses animais estão, olha. Esse é o novo lembro da família lá. Ela criou sete, pessoal. Sete. Sobrou só esse. Aí todo mundo fala que é porque ele é feinho, sabe? Aí eles não vão ficar com feinho. Mas ele tá aqui, tadinho. E nisso até colocaram o nome dele de feio. Tadinho. Ele ficou. Ninguém quis ele. Dá até dó. Quis todos os outros mais bonitinhos e ele ficou. Aí ele ficou. Tá aí, tamanhinha dele. E é isso, pessoal. Olha lá. Aqui é assim, ó. Cão, gato, tudo. É parceira. E esse é o nosso... Que sobrou dele. De sete, sobrou esse, gente. Seguido a todos, né? Deu tudo, assim. Doou tudo, sabe? Todo mundo pegou. E só ficou esse aqui. Aí o povo aqui, né? Então, sei, tinha que ir onde mora a fazenda. Fala aqui que ninguém quis o bichinho só porque o bichinho era feinho. Ai, ai. Aí ele tá aqui com a mãezinha dele fazendo companhia. Vou comprar uns remédios de verme pra ele agora. Mas eu feio e acaba ficando bonito, né? Tem um ditado. Ele vai ficando aqui pro encontro. Ele é machinho. Aí ela já adiu uma vacina nela pra não criar mais. Porque é muita judiação. Já criou duas vezes ela, sabe? E dessa vez ela trouxe sete desse tamanho. Ela judiu. Olha o tamanho dos cachorros. Tudo grande. Pegou ela. Dá até dó, sabe? Que morrendo de medo dela não vingar. Aí deu tudo certo. É isso. Nossa, pessoal. Eu tô muito cansada. Muito, mas muito. Sabe? Parece que meu corpo tá tão quebrado. Eu acho que, tipo assim, parece que vai pegar uma gripe forte. Nossa. E essa semana, vai estar na semana santa, né? E eu não fiz exercício nenhum. E eu tô com dor no corpo. Fico com medo de dengue, né? Porque tava demais esses dias aqui. Muito pra não almoçar. Muito com... Agora acabou. Aí depois que eles dão aquela limpada ali, ó. Deu aquela limpada ali embaixo. Tirou os matos. Tampou o buraco que tava ali. Né? Que tinha um buraco ali, uma poça d'água, gente. Que... Que... Um negócio de lava... Lava trator. E as coisas ali. Aí a água escorria pra lá. Essa lá embaixo. E coisa da piscina também. Que você desgota ali a água. Desce lá pra baixo também. Só que a piscina é mini piscina, né? Mas mesmo assim. Quando você vai lavar ela, você quer que tava... Agora ela tá vazia. Por causa dos mosquitos, né? Tava demais. É difícil usar. Minhas crianças também é difícil usar. Então, a gente nem usa muito. Aí ali... Eles lavaram até a toa e jogavam água com sabão ali. Aí era um... Um coisinha ali. Aí juntava muito bicho ali, sabe? Sapo. E mosquito. Muito. Tinha muito, muito, muito... Pelo nome. Deus me livre. Aí ele sentava muito, muito, muito. Tava demais, sabe? E aqui tá tendo muita mosquita, sabe? Mas é normal. Acho que é por causa da grama. Sei lá, gente. A gente fica um pouco... Meio com medo. Aí a dor no corpo. Esse dia eu tô tendo muita dor de cabeça também. Graças a Deus já passou. Aí essa semana eu não fiz um exercício não, pessoal. E eu fiquei triste. Porque aí a hora que a gente vê que tá dando resultado um pouquinho... A gente para e começa tudo de novo. Gente, o corpo da gente vai virando sulfonado. Ai, mas eu vou conseguir agora. Aí segunda-feira... Amanhã eu não sei se eu vou dar pra mim fazer, sabe? Amanhã eu vou fazer exercício limpando casa mesmo, gente. Vocês vão ajeitar na minha casa, sabe? Tem umas casas de aranha, assim, umas paredes pra me tirar. Aí eu vou ter que dar uma arrastada nos móveis também. Porque a gente mora no sítio, gente. Não é só no sítio não. Na cidade também. Porque eu já morava na cidade. Gente, eu gosto de virar muito as coisas. Os móveis do lugar, sabe? Trocar de lugar. Gente, eu tenho um quê pra ir. Tirando do lugar. E eu vou dar uma geral agora, gente. Preparar tudo isso, sabe? Juntar amanhã. Aproveitar que eu tô com coragem. Mas eu vou na cidade também amanhã. Comprar um chocolate pras crianças, né? Porque eu não comprei nada ainda, gente. E comprei umas coisinhas. Vou passar na Páscoa, né? Um almoço. Não vou a lugar nenhum. Quero ir na casa da minha mãe. Mas eu não vou pra casa da minha mãe. Porque o pagamento não saiu, viu? Vou deixar pra ir pro outro sábado. Porque sábado eu vou ver minha mãe. Tchau. Tchau.